Toda vez me perco dentro do seu olhar Vou lá e navego profundo Porque eu sei que no fundo são poucos segundos Quando eu tô com você Onde eu consigo esquecer desse mundo Então Porque você não vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia Ah, ei, 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 ei Aham, aham Pode ir pra Muito da hora fazer o free Tava com mó saudade de mandar umas rhyme Fico feliz em ser campeão mesmo que online Porque pra mim é mó satisfação E principalmente com o Alves que é um mano Que é meu irmão A gente batalhando na internet Mas se puxar tem mensagem em linha No chat dele em 2017 Quando eu nem rimava ele já me inspirava Do que esse IPMC de brincar com essa palavra E hoje eu tô aqui Exercendo meu papel Mostrando o meu QI com o sonho Tocando o céu Fazendo tudo o que eu quero No verso mais cruel Quem tá em casa Vamos lavar a mão com álcool em gel E se cuidar Sem maldade Tô vendo vários problemas E gente furando a quarentena Vamos ficar em casa Cuida do próximo E ter um amor Pensar nisso daí Não se achar superior Também queria sair Dar uns rolê pela rua Poder enxergar Ver os meus amigos A luz da lua Mas eu tô em casa Porque eu penso nos enfermeiros Todo mundo cuidando De todos os brasileiros Então acabou Muita satisfação A quem votou Quem ficou Até o final Acompanhou Na moral Então é isso que eu falo Amanhã tem o quarto round E minha zima é só verdadeira Por underground Pode entrar Pode entrar Fechou Esse aí é o Rogerinho Meu parceiro na moral Moleque que é pesado Foi campeão estadual Há vários anos Sei que isso é normal Daqui a pouco eu sei Meu mano Vou te ver no nacional Tomei travado muito tempo Tô parado Só fazendo freestyle Junto com os meus chegados É que em casa A gente tá com esse problema Da quarentena Mas a gente resolve Esse sistema então Tranquilidade Eu mando um abraço Pra geral Que como a Polo disse Ficarão até o final Fizeram a votação Isso é de coração Claro que o verso A gente traz É com instrução Inspiração para os moleque Que tão aí na rima Cê sabe mano Que eu sempre vou aumentar o clima Satisfação aldeia Vocês tão aqui no peito Porque cê sabe Que por esse trabalho É respeito Os moleque Que leva sempre muito a sério É o rap bom Cê sabe que esse é critério Meu rap com certeza Não é cemitério Honrando o verdadeiro Pique do Martin Lutero Eu nunca paro na rima Cê sabe leque Que eu chego Só vou elevando O clima Satisfação pra geral Então agora é o Alves Um abraço pra família Deus abençoe vocês Tamo pronto velho Tamo junto demais mano Tamo junto Apolo campeão Alves segundo colocado Mano Que batalha épica Hoje tivemos uma noite Muito foda De muita rima braba O calcinho na maus É tudo que eu queria É um in e um yang Eu teme o sangue A paz mais capaz De ser fogo no bang Nós é bumerang Vai e volta Eu sei que vai e volta Difícil saber Quando é que vamos voltar Porque nossa noite Sem arar pra acabar Toda vez me perco Dentro do seu olhar Vou lá E navego profundo Porque eu sei que no fundo Eu sei que no fundo